Olá, sejam bem-vindos ao portal Entretudo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o resumo do capítulo 101 da novela Cuidado com o Anjo, que irá ao ar na terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. Livre de qualquer remorso, Leopardo fica feliz ao saber que Malu recuperou a visão. A Malu mentiu para que Leopardo pudesse ser feliz com a Branca, né gente? João Miguel comunica a Cecília que Patrício sofreu um infarto e que seu estado inspira cuidados. Malu diz a Candelária que mentiu dizendo que havia recuperado a visão para que Leopardo pudesse ir embora tranquilo e ser feliz com a Branca. Malu recebe alta e decide voltar para o apartamento de Amador, pois não poderia viver sobre o mesmo teto que seu pai, pois ele nunca a viu como filha. A Malu está certa, o Patrício nunca gostou dela e só a maltratou. Ela tem seus motivos para estar magoada com ele, né gente? Enquanto isso, no hospital, Patrício delira e pede perdão à filha. As pessoas só se arrependem na hora que estão entre a vida e a morte, né? Leopardo diz a Branca que Malu está curada e os dois fazem planos para comemorar o amor e a sua felicidade. Leopardo e Branca caíram direitinho na história da Malu, mas ela fez isso pensando na felicidade deles, né? Estefânia é comunicada que será transferida para o presídio feminino, enquanto aguarda seu julgamento. A Estefânia vai pagar por todas as suas maldades agora. Arrependida de todos os seus erros, Ofélia pede perdão à neta e diz que ama muito. Será que esse arrependimento da Ofélia é verdadeiro? Tenho as minhas dúvidas. Estefânia foge da prisão, vai até a casa de Amador e lá encontra Malu. A moça ameaça a garota. Candelária tenta defendê-la, mas é derrubada e perde os sentidos. A Malu segue nas mãos da Estefânia, isso não vai dar certo. João Miguel vai até o hospital, isso surpreende ao saber que Malu já recebeu alta. A Amador evita que Estefânia faça mal a Malu e a expulsa de sua casa. Depois também expulsa Malu e Candelária. Considerada uma foragida muito perigosa, a polícia procura Estefânia por toda a cidade. O Amador não presta mesmo, né? Só ajudou a Malu no início porque queria que ela trabalhasse com ele. Desesperado por não saber o paradeiro de Malu, João Miguel acredita que ela foi embora com o Leopardo. Calma, João Miguel, ela está bem e não está com o Leopardo. E aí, o que vocês acharam do resumo do capítulo de hoje? Patrícia conseguirá se recuperar? E o Leopardo é a Branca. Descobrirão que a Malu mentiu para eles? Gente, a Estefânia conseguirá fugir da polícia ou será presa? Muitas emoções no capítulo de hoje, né? Se você não quer perder nada do que acontece, cuidado com o anjo. Peço que deixem seu like, seu comentário e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.